Boa tarde a todas e todos, é com muita alegria que a gente começa esse ano de 2021 conversando com a Maria Lúcia e mais uma parte aí da nossa formação, que ela iniciou em agosto, em julho do ano passado, com o Emiliano, foi uma formação que ela foi pensada inicialmente a partir de um grupo do SUS e do SUAS, que em julho a gente teve mais de 90 inscrições de um dia, e a gente entendeu que havia muita demanda, e ampliou a possibilidade de fazer essa conversa de modo online. Maria Lúcia, boa tarde, boa tarde, Laura. Laura, você vai falar? Sim, bom, então nesses nossos encontros, a gente tem um encontro mensal, desde julho, com os trabalhadores do SUS e do SUAS que compõem esse grupo com a gente, e a gente resolveu também fazer essas formações abertas, né, essas lives de formação aberta a cada mês, a gente já teve com a gente o Emiliano Camargo, a Lilian Chukman, Tatiana Nascimento, Catiar Oliveira, Geni Nunes, e hoje a gente tem aqui com a gente Maria Lúcia da Silva, com muita honra, ela é psicóloga e praticante da psicanálise, cofundadora e integrante do Conselho Consultivo do Instituto Ama Psique e Negritude, coordenadora de projetos na Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras. A gente chamou hoje Maria Lúcia para falar um pouco mais especificamente sobre formação, mas também sobre tudo mais que ela quiser que nos interesse. Maria Lúcia. Bom, quero agradecer ao Margens Clínica, através do CUAMI e de você, Laura, o convite para participar nessa formação. Eu fui espiar o que os outros e outras convidadas foram falando nessa formação, né? Eu ouvia a Catiara, ouvia a Tatiana, e a Tatiana acabou me inspirando um pouco nessa fala de hoje. E ela me inspirou porque eu fiquei muito, talvez, identificada quando ela fala da raiva, né? E o quanto a raiva tem sido um instrumento para ela de produzir, né? De produzir conhecimento, de sensibilização. E isso foi me mobilizando e eu fui pensando, né? E a minha raiva, né? Como é que foi isso? O que o racismo vai fazendo com a gente, né? E fui pensando um pouco que a agressividade é um elemento importante para nós, seres humanos, na vida. Na medida, ele nos ajuda, às vezes, a prevenir, né? Ele nos alerta para coisas. Mas, muitas vezes, ele também é um elemento de paralisação e, outras vezes, de transbordamento. Às vezes, a raiva é tamanha que é um transbordamento que faz com que a gente ande pouco, ou aprenda pouco, ou lide pouco com ela, né? Então, fiquei pensando um pouco. E trazendo a reflexão para, à medida que as pessoas estiverem aqui nos acompanhando, poder ir pensando também sobre si, né? Entre outras coisas, mas como eu falo do lugar de uma... Eu nunca sei se eu falo que eu sou uma ativista psicóloga ou se eu sou uma psicóloga ativista. Porque o ativismo nasceu antes da psicóloga. Aliás, eu fui fazer psicologia no meu encontro com o ativismo, né? E eu fui recuperando um pouco na fala de hoje que a gente vive a raiva através de vários... A minha experiência através do racismo e só depois chegou através do sexismo. Mas todos os elementos que são elementos que têm como meta colocar o outro em processo de subordinação, né? Produz algo no sujeito do campo da raiva. Muitas vezes nem sabendo direito como direcionar essa raiva, que raiva é essa, ou por que ele está sentindo raiva, né? Eu penso que nós, psicólogos, falamos pouco do efeito da raiva em nós, né? E como nós temos utilizado, inclusive, esse instrumento como estratégia não só de autoconhecimento, mas como de aprimoração e também de escuta, né? Nós temos como ofício a palavra e também escrevemos sobre elas. E muitas vezes, pouco paramos para refletir o quanto ela nos impacta, o que ela produz em nós. E o que essas palavras também vai... o que as nossas palavras vai forjar no outro. Então, foi me lembrando, né? De um encontro extremamente definidor na minha vida, que foi um encontro de Milton Barbosa, que é um ativista histórico que todo mundo conhece. Ele é do MNU. E Isidoro Pérez, quando, em 1924, eles me abordaram, nós trabalhávamos na mesma instituição, nós trabalhávamos no metrô na época. E eles começam a conversar comigo sobre o racismo. E essa conversa produziu em mim, pela primeira vez, a consciência e a compreensão da minha própria história e o quanto o racismo tinha sido um elemento de sofrimento, sem que eu mesma pudesse me dar conta que esse sofrimento era produzido pelo racismo. E esse encontro com eles, que depois se transformou numa parceria, porque a gente... Eu fui com eles, a mim, integrei numa organização chamada Centro de Cultura e Arte Negra, que existiu de 75 a 82, lugar, inclusive, onde nasceu o MNU, porque foram os integrantes do SECAM, que atuavam no SECAM, junto com outras pessoas, que propuseram o lançamento do MNU. Portanto, o MNU nasceu na instituição em que, pela primeira vez, eu fazia parte e onde eu fui conhecer os efeitos do racismo, onde eu fui conhecer, na verdade, não os efeitos, eu fui conhecer a existência do racismo. E, ao compreender o que era o racismo, eu pude ressignificar a minha própria experiência como uma pessoa, como uma mulher negra. E pude percorrer o caminho e, ao dar significado a essa vivência, ela me fez entrar em contato com a dor. Portanto, o primeiro contato, a partir da experiência do racismo que eu tive, foi com a dor. Foi a compreensão e a vivência da violência do racismo. Enquanto ela poderia ter desmobilizado em mim a vontade de viver e o progredir, é que eu fui me dando conta desse elemento que é tão destruidor por ser humano. e, ao mesmo tempo, o efeito do racismo em você, ele é produtor de dor. Mas como você não sabe, estou falando no meu caso, como eu não sabia que nome dar aquela dor, aquela dor era uma dor constante. Eu só pude entrar em contato com essa dor e dar o nome para ela quando eu compreendi que ela era produzida pelo racismo. E essa é uma questão importante, porque, para a gente superar os diferentes impactos que o racismo produz em nós, nós precisamos, primeiro, saber o que é racismo. E, ao saber o que é o racismo, a gente poder compreender o racismo em nossa vida. o que significados, que impactos ele tem na nossa vida. Porque é só isso, só a partir daí, que a gente vai poder encontrar um espaço de elaboração para ele. Eu diria que sou hoje, e a trajetória que eu desenvolvi, fruto desse encontro, que forjou em mim, ressignificar as minhas vivências, e a possibilidade de sair de uma situação de aprisionamento que era uma situação invisível. Porque, se eu não tenho um nome para dar, eu nem sei que eu estou aprisionada. Mas eu descobri que antes era um aprisionamento pela impossibilidade de colocar meus talentos, seja a serviço de mim mesma, seja a serviço da nossa própria comunidade, da nossa própria luta. Nesse momento, o racismo não era uma luta minha, mas ele passa a ser quando ele passa a dar um significado às minhas vivências. pensou que quando a gente entra em contato com o racismo, nós temos que superar alguns desafios para poder movimentar nossa vida em outras bases, em outras direções. Um movimento importante é poder identificar o efeito do racismo em nós. o que ficou paralisado, que tipo de sofrimento eram vividos fruto dessa ignorância, que aspectos precisam ganhar novos significados para colocar a vida em novos movimentos. Outro aspecto que eu acho importante é vencer a dor de tudo o que você perdeu nessa caminhada, porque você perde coisas quando você não consegue dar nome àquilo que você está dizendo. E poder colocar em movimento o que não teve espaço até então para aparecer e que parece que está lá, parece não, está lá, está adormecido. Então, esse é um movimento que a gente precisa dar para poder que isso que está adormecido possa se manifestar não é um movimento simples, mas é necessário. Muitas vezes a gente precisa da ajuda de alguém. Essas duas pessoas foram importantes, eles foram meus acompanhantes nesse processo, eles foram pessoas que eu pude dialogar, que eu pude trazer, e fui encontrando outros parceiros e parceiras para dar continuidade a esse novo conhecimento que entrava na minha vida naquele momento. À medida que o tempo vai passando e que nós vamos processando essa descoberta, também vai alargando os horizontes, olhando o efeito do racismo na família, nos amigos e na vida de negros e negros em geral, que passam nesse momento a fazer parte, nesse momento você passa a fazer parte de uma comunidade. E aí o conjunto de negros e negras passa a ser um objeto de atenção, de escuta e de cuidado. Esse é um momento difícil também, dizer que encontramos como a Tati traz, esse também é um momento de entrar em contato com a raiva. Mas dizer que a gente entra em contato com a raiva eu acho pouco. Eu acho que nesse momento de tomar consciência, de se apropriar disso, é um momento também que a gente conhece o que é o ódio. O ódio é para além da raiva. e poder conhecer-se, dar conta, se apropriar dos estragos que ele fez em nós, em nosso corpo. Porque junto com ele vem a impotência. Porque é tão grande o que se descortina que também vem a impotência como será que serei capaz de mudar essas coisas em mim? Só tempos depois é que nós vamos que esse ódio a priori vai virar raiva. Só tempos depois vamos começar a aprender a lidar com ela. E é só nesse tempo que poderemos transformar aí sim a raiva em algo produtivo, em algo em favor da mudança. Então a gente também poder pensar que a raiva como um elemento de agressividade que habita todos e todas nós, ela é um aspecto importante no andar porque ela também nos protege, ela nos avisa de coisas. E quando a gente pode dar movimento a ela, a gente pode, movida por isso, também produzir coisas para também sair desse lugar que é o lugar da raiva. Porque, veja, viver o tempo todo na raiva perde muita energia, perde-se também muita energia, produz muito desgaste. Então, eu fico pensando que esses a raiva, o ódio, eles são passos que a gente vai dando para que a gente de fato possa se ver e se constituir como humano, como pessoa, que é tudo que o racismo propõe destruir, que é a humanidade que existe na gente. E aí a gente também vai se dando conta de um outro processo, que é a capacidade de compreender que a mudança não poderá ser feita só por um lado e que teremos que construir alianças por outro lado, para poder fazer de fato transformações para poder pensar que o mundo perde compreensão e que mais compreensão que o mundo perde que outras pessoas, não só as negras, possam fazer um caminho de conhecimento de si, de conhecimento dos seus privilégios e de poder colocar os seus privilégios a serviço da mudança, porque não haverá mudança enquanto houver a grande parcela do mundo nadando sobre um barco que as leva de uma forma tranquila pelo mundo afora. Há que ter aprendizagens de vários lados. é preciso que a gente saiba nesse tempo distinguir efetivamente com quem a gente pode contar, qual é o papel dessa luta, quer dizer, é preciso que a gente entenda que há uma luta e que nessa luta nós fazemos parte, queiramos ou não, né, saibamos ou não dela e que ela é longa e que nessa nesse caminho, nessa trajetória, nós também vamos conhecer mais sobre nós mesmos, porque é um caminho de constante transformação e mudança. e é nesse é nesse caminhar, né, quando eu entro para o ativismo, é que eu me dou conta dos efeitos perversos do racismo em mim e no outro e na coletividade, é aí que eu posso pensar de que a melhor carreira que eu poderia pensar para a minha vida seria ir para a psicologia e olha que eu já estava com 25 anos quando eu encontrei essas duas pessoas e quando eu me integrei no movimento que foi um movimento intenso, importante, que me fez ser a pessoa de hoje. Obviamente, se eu não tivesse encontrado com eles, é possível que eu encontrasse com outras pessoas que me colocassem no rumo, mas esses foram os protagonistas na minha vida. Encontrei muitos outros que me inseriram em outras lutas, por exemplo, como a luta, como conhecimento do impacto do sexismo em mim. A primeira consciência que veio foi a consciência do racismo, que eu acho que é algo que a gente está, que nos constitui. Porque a hora que eu conheço o racismo, eu vou querer conhecer a história e ao conhecer a história, eu consigo me integrar num grupo que é mais do que eu e minha família. Eu consigo ser participante, ser integrante de um grupo de referência, de um povo que produz conhecimento, de um povo que foi escravizado e só foi escravizado, não é porque era menos, pelo contrário, é porque era mais, é porque detinha conhecimentos agrícolas, conhecimentos, detinha tecnologia na época que era importante para serem sequestrados e colocados num país que seria construído a partir de suas mãos. então esse é um caminho importante, daí eu fui para a universidade, na universidade vivi experiências que foram cada vez mais me dando dimensão do impacto que o racismo provocava na nossa vida. Fui impedida na universidade, veja, na época eu já estava com 25, 26 anos quando eu comecei a pensar que eu poderia fazer uma universidade, né, antes isso nem me passava pela cabeça como algo que seria impossível para mim dado o olhar que eu tinha sobre mim mesma. E na universidade, quando eu me abro para essa nova realidade da qual eu faço parte, eu fui impedida muitas vezes de, nas épocas, nessa época, década de 70, as manifestações que eram feitas eram no 3 de maio, 3 de maio, era uma data que a população negra desenvolvia atividades de reflexão, então, eu fui impedida em nenhum momento na universidade, para uma universidade particular, que eu pudesse realizar uma atividade ampla, chamando as pessoas para essa discussão. e foi na universidade também que eu fui encontrando outras pessoas, refletindo com elas e podendo entender um pouco mais a tarefa da psicologia como um instrumento importante para a desalinhação, para poder pensar nos efeitos do racismo em nós, para poder desencadear processos processos de mudanças. E, junto com isso, em 86 também, com o avanço, 86, acho que talvez um pouco antes, com o avanço do movimento de mulheres no Brasil, mas particularmente aqui em São Paulo, quando da instituição, logo depois da eleição do Franco-Motor, que foi a primeira eleição livre depois da ditadura, e onde foi constituído dois órgãos importantes no âmbito do Estado, que foi o Conselho da Comunidade Negra e o Conselho Estadual da Condição Feminina, e no Conselho Estadual da Condição Feminina, encontrei, fui convidada por vários parceiros, era uma comissão, criamos dentro do Conselho, uma comissão de mulheres negras, tendo como protagonista Teresa Santos e Sueli Carneiro, que foi uma das coordenadoras da comissão, começamos a trabalhar o tema da mulher negra e pudemos fazer, aí eu pude fazer uma junção entre o racismo e o sexismo e poder, ao pensar esses dois temas e o impacto sobre mim, aí a partir do sexismo, né, da importância da gente mobilizar mulheres negras para a gente poder aprofundar essa discussão e fazer uma atuação neste campo. Então, esse foi mais um passo que eu dei no meu processo de politização e no meu processo de pensar racismo e sexismo, como eles se combinam, como eles são perversos e como ele faz com que sejamos consideradas por um lado menos que o branco e por outro lado menos que os homens. E na junção disso, eu fico mais fortalecida e começo a pensar o que fazer com aquilo que eu estava aprendendo na junção desses dois temas. Eu concluo a minha, o meu curso de psicologia em 84, 85, eu já inicio os meus atendimentos. Mas foi em 89 que eu pude colocar os meus conhecimentos como psicóloga a serviço do enfrentamento ao racismo quando durante dois anos eu coordenei um grupo só de mulheres negras que se encontravam quinzenalmente e que a gente pôde, através de juntar outras mulheres que pudessem facilitar esses grupos, que a gente pôde começar a pensar nos efeitos do racismo e na possibilidade e na importância de nos encontrarmos para falar sobre nossas experiências. Acho que uma coisa importante que eu fui me dando conta ao longo do meu processo enquanto psicóloga é de cada pessoa negra que chega na sua clínica, ela chega, talvez não mais agora, mas ela chegava achando que os acontecimentos, o que ela vivia, as histórias que ela vivia tinham a ver fundamentalmente com ela. Ela não conseguia fazer um link que o que ela vivia muitas vezes era produzido pelo fato dela ser mulher e pelo fato dela ser negra. E ela também não conseguia dimensionar que outras pessoas também viviam o mesmo processo que ela. Por um lado, essa ideia de que o que acontece acontece só comigo, eu acho que também neste processo da militância que a gente pode se dar conta de como a nossa formação é precária, do quanto ela nos coloca para pensar que é o sujeito que produz a sua própria dor, que produz a sua própria neurose, que produz o seu próprio sofrimento e que deve haver alguma coisa nele que não é boa para ele estar daquela maneira. Então, ter consciência política é também poder perceber que o meu sofrimento é o sofrimento de todas de todas as mulheres negras, dadas as variações, dadas as diferenças familiares, obviamente, que cada um, cada uma de nós tem uma mãe, tem um pai que é diferente, que já vem atravessada pelo racismo e que, portanto, muitas experiências que a gente vai ter, elas vão, às vezes, acontecer no âmbito escolar. eu me lembro da minha mãe pedir, pelo amor de Deus, para a gente alisar o cabelo porque a gente ficava, mas, ela não falava essa palavra, mas, só depois eu fui entender que isso não era incorporação do racismo, mas era uma experiência de quem passou pelo racismo e que sabia que suas filhas iriam sofrer se tivesse o cabelo natural. Passamos também pela experiência de nossas mães dizer, olha, casa com branco para melhorar a raça, para melhorar o cabelo, porque havia ali um conhecimento do que era o racismo, embora, talvez, nem fosse, talvez, elas também não tivessem um nome para dar, nomear aquela experiência e era porque também não tinha um nome que, de alguma maneira, elas passavam a reproduzir informações que só quem vive o racismo sabe. E, muitas vezes, a gente passou por isso, avisou o cabelo, desejou ter alguém branco, mas, ao você colocar, dando um nome para isso, você começa a desconstruir essa imagem e começa a fazer escolhas, porque, veja, eu posso hoje alisar o meu cabelo se eu quiser, mas é se eu quiser, se eu escolher, não porque isso é uma informação subliminar da qual eu vou fazer para me sentir mais bonita. aliás, quando eu comecei a deixar meu cabelo natural, foram as pessoas brancas que disseram para mim que eu ficava mais bonita de cabelo natural, embora era muito estranho para quem viveu anos e anos alisando o cabelo, queimando o testa, queimando a orelha, perdendo o cabelo, porque alisar o cabelo é um instrumento de tortura, é um processo de tortura e que a gente só faz isso quando a gente não tem conhecimento do sentido que é fazer isso com a gente mesmo. Por isso que é importante descriminalizar nossas mães, porque as nossas mães não faziam isso porque ela não gostava da gente, porque ela achava que o cabelo da gente era feio, não, é porque elas sabiam do que a gente ia passar, mas elas nos ensinavam e o que elas faziam de muito importante, que hoje a gente faz naturalmente era trançar nossos cabelos, nossos cabelos eram trançados, nossos cabelos eram bonitos trançados, eram culturalmente, elas traziam isso nas suas experiências e nas suas memórias e nós fomos aprendendo a fazer isso, e uma trançava o cabelo da outra. Então, o que é importante hoje, que eu vejo como importante, embora muitas meninas ainda vivem de outra maneira esse mesmo processo, mas como através do movimento negro, através do movimento de mulheres negras, a gente foi expandindo um nível de conhecimento sobre nós mesmas e fomos conseguindo construir informações sobre isso de forma que hoje é muito mais facilitado que as meninas façam escolha, que hoje é possível as jovens negras passarem pelo processo de transição capilar, né, que a gente nunca imaginava naquela época que pudesse passar por uma transição porque a gente era literalmente afetado e atacado simplesmente pelo fato de a gente ter um corpo negro e de ter um cabelo crespo, um cabelo duro, como a gente fala, um cabelo bonito, como é o nosso cabelo. A gente não tinha possibilidade de gostar de nós mesmas, né, e é esse processo que vai fazendo que a gente reconheça a beleza em nós e reconheça a partir do acesso à nossa história, às nossas raízes, que vai nos fortalecendo para poder sustentar uma imagem que na maioria das vezes, em muitos lugares, a gente não tem com quem se identificar. Muitas vezes somos as únicas que temos que sustentar esse corpo negro que carrega uma história num lugar onde essa história não é aceita, onde ela é negada. E nessa perspectiva, eu comecei a trabalhar com mulheres, né, comecei a trabalhar com mulheres e comecei a trabalhar com grupos, porque eu compreendi que ao ouvir uma história da outra, a gente começa a repensar nossa própria história e mais do que isso, a gente se dá conta e entra em contato de que as experiências que a gente teve e está tendo é a experiência que a outra também está tendo. E nessa dimensão, a gente sai de uma situação de isolamento, a gente sai da solidão e a gente consegue perceber que isso é para além da minha capacidade, que isso é algo forjado, que isso está no imaginário social, que você vai aprendendo isso através da escola, aliás, a escola é uma instituição privilegiada para quebrar a nossa capacidade de ser ser humano. É preciso que a gente de fato faça valer a lei 10.639, porque essa lei é toda a possibilidade de mudar a mentalidade de brancos e negros. e a gente só muda o país quando mudar uma grande maioria de mentalidades. Eu vou pegar, eu acho que é como, me dei conta agora, talvez um insight, quando se fala que pelo menos 70% da população precisa ser vacinada pela COVID, para que o conjunto da população esteja protegida, eu diria que para a gente ter uma mudança coletiva, e quando eu falo coletiva, eu penso no país que é formado de brancos, negros e indígenas, eu acho que implementar a lei 10.639 em todas as instâncias educacionais, do maternal até a universidade, quando 70% da população brasileira tiver apropriada dessa informação incorporada e puder olhar para ela, é possível que a gente tenha um efeito rebanho, como a vacina da COVID nos propõe. Então, eu acho que isso é uma das lutas que a gente vai precisar retomar, eu sei que nós estamos num contexto difícil, com uma gestão, com gestores públicos, a partir do nível federal, muito empenhados em destruir tudo o que foi construído democraticamente, e às vezes nem democraticamente, porque nós estamos construindo uma reflexão e uma mudança sobre a nossa própria condição, sobre a nossa história, e sobre a necessidade de poder pensar a branquitude como o que faz par com o racismo, e é isso que produz mudança, mas tem um movimento fascista hoje, não é só no Brasil, é no mundo, que a gente precisa lutar serrenhamente contra ele, para que as nossas conquistas, elas ganhem escala, e é nesse ganhar escala que eu acho que a gente vai poder andar mais rápido, e veja que eu fico, veja, eu tenho 71 anos, eu tenho 40 anos de ativismo, e eu tenho apreciado como a juventude negra tem produzido conhecimento, tem produzido mudança, tem conseguido ocupar um outro lugar emocionalmente, mesmo que não seja concretamente, tem uma compreensão, uma apropriação do que é o racismo, que tem feito mudanças extremamente importantes, poder ver a universidade hoje colorida, poder ver como os jovens é mais explícito para eles o direito à universidade, o direito a graduar, fazer mestrado, ser doutor, ver o grande pequeno número que nós temos, e por que que é grande esse pequeno número? Porque nós temos ainda uma imensidão de jovens negros que não têm acesso a essa universidade pública, a estudos de qualidade, mas que estão fazendo, como se diz na gíria, das tripocoração para poder vencer, inclusive, as dificuldades de acesso. E eu fico muito feliz hoje de poder já não precisar falar tanto, porque tem muita gente falando e falando não só com competência, mas com uma capacidade de pensar o Brasil. Pensei que tinham perdido vocês com a capacidade de se pensar, de se pensar na relação com o outro, de pensar, por exemplo, tudo que nós estamos fazendo em relação a uma psicologia descolonizada, produzindo coisas dentro dessa dimensão. Portanto, eu me sinto que eu já posso descansar, porque a minha tarefa, ela foi bem sucedida. Acho que paro por aqui para a gente conversar, eu não fui nada organizada nessa fala, mas acho que eu queria falar mais solto mesmo. foi ótimo. Bom, a gente fez umas perguntas eu e o Ami, vou começar com a primeira. Pensando em grandes referências da psicanálise, psicologia e relações raciais, se Fanon ou Neuza Santos Souza estivessem vivos, o que você perguntaria a eles? Qual a sua questão, qual a questão teria nesse campo? bom, vou aproveitar também para dar um, falar aqui do pessoal, Lana mandou saudações, Débora Paula Souza boa tarde, Mônica da Silva que delícia ouvir essa mulher maravilhosa, e Daniela Maiorca descriminalizar nossas mães, que bonito, Douglas Novaes maravilha, foi incrível, vamos lá. O que eu perguntaria para a gente, isso é uma sinuca de bico, eu perguntaria para eles o que falta mais, porque tudo que eles produziram, a gente bebeu uma sede de quem está no deserto, e mais do que isso, já tem muitas coisas produzidas a partir do que eles produziram, né, eu penso que a tarefa deles foi muito bem feita, porque eles não só escreveram, eles motivam, eles levam jovens negros a buscarem, a quererem mais, a querer ir mais longe, então eu perguntaria para eles, o que falta mais, que a gente ainda não fez, e que a gente continua fazendo, o que vocês procuriam para nós. Eu acho que eles iam dizer, a gente já pode descansar. Muito bom. Segunda pergunta, como que você pensa a formação do trabalho da escuta, no sentido de o que que você considera essencial? Eu acho que a grande, a grande incapacidade que psicólogos brancos e psicanalistas tiveram de não conseguir escutar, e muitos ainda têm, eu acho que a gente tem vencido. Acho que há uma questão que a gente precisa pensar e repensar, porque, veja, a psicologia, ela nos colocou no lugar de que nós éramos o grande outro usando um conceito da psicanálise. Então, eu, psicólogo, sei, você não sabe nada, e ao te escutar, eu vou te dizer o que é que você deve fazer para mudar o seu jeito de estar no mundo. E o que nós sabemos é que a neurose, ela é produzida socialmente, o sofrimento psíquico, os sofrimentos mentais, eles são produzidos quando eu não tenho casa, quando eu não tenho comida em casa, quando eu não tenho trabalho, quando durante a Covid eu tenho que sair e me sujeitar a contrair o vírus e, eventualmente, morrer pela própria condição de ter um corpo negro. nós, psicólogos e psicólogas negras, as mais antigas como eu e hoje com essa moçada maravilhosa, a gente tem, hoje a gente já bate na porta, mas antes a gente metia o pé na porta para poder dizer, não é essa psicologia, a psicologia é outra coisa e é preciso repensar a formação, é preciso pensar que a psicologia precisa ter um caráter social, ela precisa pensar o Brasil e depois que a gente conseguiu minimamente estabelecer quais eram as bases da mudança, a gente começou a meter o pé na porta da psicanálise, que vem com a mesma doença, vem com uma ideia e um exercício de que o privilégio está posto nessa categoria, a instituição psicanalítica é interessante porque eu acho que tem aí contradições, porque se a gente pensar Freud, na época de Freud, as clínicas públicas já estavam instituídas e elas tinham um caráter público de pensar e de acolher o outro na sua condição social, mas como sempre acontece, sempre quem lê a Bíblia lê da forma como lhe convém, portanto, a leitura e obviamente que tem muitas coisas na psicanálise, teoria, construtos que precisam ser revisitados, mas ela foi sendo construída pela branquitude, ela foi construída para assedurar espaços de privilégios e ela foi construída para não para que pessoas fora daquela condição pudessem adentrar as instituições, ela foi construída de branco para branco, né, essa é a grande razão, e ela foi construída sem levar em conta o país que ela está falando aqui em América Latina e especificamente no Brasil, né, você tem as sociedades brasileiras de psicanálise, portanto, tem a IPA, né, que é o ordenamento de todas elas, ela foi construída sem levar em conta a história do nosso país, sem levar em conta que eles foram protagonistas de um processo de escravização, suas famílias, se não foram, pelo menos, fizeram um alinhamento com essa política e construíram uma igreja só para eles, portanto, não tinham acesso, o que é mesmo fazer parte de um grupo que foi historicamente desprovido ou impedido de acesso e de desenvolvimento, portanto, há uma escuta precarizada, né, da grande maioria dos psicanalistas, obviamente, que não são todos, porque nós temos parceiros e parceiras incríveis, comprometidos, mas são muito poucos diante do muitos que eles são. Portanto, é hora de se apropriar do país que vivem, é hora de conhecerem a realidade para que essa escuta ela possa ser alterada. Ninguém altera a escuta sem poder compreender a realidade do país que vivem. Ninguém altera a sua escuta a partir do seu apartamento de um por andar, que, aliás, é uma delícia, todos nós deveríamos estar num, né, das casas maravilhosas, dos jardins da vida, não é possível ter uma escuta capacitada a ouvir o oprimido se não tiver alinhamento com a história do seu país e se não tiver minimamente condições de pensar que não é o grande outro, que não detém todos os conhecimentos e que tem muita coisa que precisa acessar. portanto, ter escuta tem a ver com apropriação de realidade. Para nós também, negros, isso está posto, porque nós também corremos risco, a partir da militância, de ter uma escuta impactada por ela. Nós também corremos risco de, pelo fato, a gente também vive, nós vivemos uma contradição, porque todos nós somos frutos. Eu, particularmente, que tenho 70 anos, portanto, a geração dos meus pais é a geração que nasceu em 1800, 1900, e que, portanto, fomos criadas nas periferias da vida, muitas vezes nas favelas, nos cortiços, né? Quando a gente consegue fazer uma mobilidade que eu nem diria que é ascensão, é possível também que se a gente não tomar cuidado, a gente perca a capacidade de escutar. Então, eu acho que isso tem a ver com a gente também. E, às vezes, eu acho que nossa capacidade de ler o mundo às vezes não consegue se dar conta que algo nos escapa. E, ao nos escapar, impede a nossa leitura da realidade, portanto, escapa a nossa leitura. Esse é um exercício e um movimento constante. A gente tem que constantemente fazer o exercício da escuta, né? Eu fico pensando, por exemplo, numa das políticas implementadas no Brasil que vigora até hoje, que é a política de embranquecimento. A política de embranquecimento que foi lei e que favoreceu, inclusive, cotas, né? No começo do século passado para os imigrantes e que, até hoje, ainda briga pelas cotas pelos negros. se a gente não compreender e não acompanhar que essa política vigora até hoje através dos instrumentos, fundamentalmente através dos instrumentos de comunicação e que a política de embranquecimento ela foi forjada na violência e no estupro de mulheres negras, portanto, com o nascimento de seus filhos partos, do que hoje a gente chama parto, muitas vezes a gente pode e tem feito um enfrentamento entre nós, né? Como se o mais claro não pudesse ser, fosse menos negro. Ele só é menos claro. essa é uma questão, né? Porque a condição de pretos e pardos no Brasil é a mesma. É verdade que quanto mais escura ou escuro você é, menos mobilidade você tem, mesmo que você tenha mobilidade, mas você tem menos. Isso é uma realidade que a gente não vai esconder, mas essa realidade ela precisa ser apropriada de forma com que juntos e juntas nós podamos, podemos, possamos fazer a mudança dessa mobilidade e não o impedimento. Então, isso também tem a ver com escuta, isso também tem a ver com percepção da realidade, isso também tem a ver com compreensão política dos processos que foram, inclusive, internalizados em nós mesmos. Então, escutar não é apenas ouvir, escutar é mais do que ouvir, é também articular todos os sentidos, porque veja, o racismo atravessa absolutamente todos os nossos sentidos, ele atravessa escuta, ele atravessa o tato, ele atravessa o paladar, ele atravessa o que mais? Nós temos cinco sentidos, a visão, a visão, o tato, o paladar, o olfato, tem mais um que eu estou esquecendo. Está vendo? Isso é idade, né, gente? vocês me dão um... Enfim, se a gente puder olhar para esses todos os atravessamentos numa mesma pessoa, a gente vai ver por que que às vezes a gente demora tanto para poder descobrir que eu não como aquilo em função de alguma experiência que ficou perdida na minha memória e que foi uma experiência de exclusão, de ataque ou de dor. Ou a escuta, esquecida, a escuta, a escuta é uma coisa muito importante, né, porque a escuta e a visão são coisas, é como o rosto, né, que é o primeiro que aparece. os sofrimentos produzidos pelo racismo, eles nos atravessam através da escuta, cada vez que eu escuto na televisão que um jovem foi morto, que uma mulher foi violentada, cada vez que eu vejo, isso produz algo em mim. então é preciso que a gente comece a colocar foco nos sentidos, para a gente poder inclusive ter estratégias de aprimoramento, porque veja, a gente não descansa, porque você escuta e vê as coisas cotidiariamente, eu tenho um amigo que diz que cotidiano é uma vez por ano e que para ele é cotidiano, que cotidiariamente a gente escuta e vê violência sobre o nosso corpo e que isso é uma fonte de sofrimento constante, seja para mim, que tenho meus processos de análise, tenho a minha analista, seja para aquele que não tem, portanto, é quase impossível a gente ficar protegida nessa sociedade racista de todas as ações que atravessam o nosso grupo de referência e outros grupos, os pobres, os indígenas, os trans, os gays, as bichas, como elas gostam de dizer. Então, a atenção que é uma coisa importante, ela também é um produto de sofrimento, porque a gente não tem como não escutar e nem ver. Sim. Bom, Maria Lúcia, o que você diria, você já falou um pouquinho, mas ser mais específico, o que você diria que foi mais importante na sua própria formação? A minha capacidade de me indignar e mais do que me indignar, poder dizer que eu estava indignada e de poder construir estratégias internas para enfrentar, para dizer para o outro que está errado, não é assim, essa não sou eu. e eu só consegui fazer isso à medida que eu fui aprimorando a minha capacidade de perceber, de escutar, de ouvir e fui me cuidando. Fundamentalmente, há algo também muitas vezes, muitas vezes, a maioria das vezes produzida pelo racismo, é que a gente tem que correr tanto para poder ter uma vida minimamente digna, que muitas vezes a gente não se dá conta da importância que é cuidar de nós, cuidar de mim. Eu cuido dos meus analisantes, dos meus pacientes, mas eu preciso cuidar de mim. Mas, nem sempre a vida é boa com a gente, possibilite que a gente tenha espaço de autocuidado, mas nós temos que encontrar, cuidar de si, ele é extremamente importante para você poder, muitas vezes, sustentar, estar junto com o outro na sua dor. Bom, última pergunta da gente, depois tem a pergunta do pessoal que já vi que tem várias. Qual que é o diferencial da clínica antirracista? Ela trabalha com outros operadores clínicos? Ela trabalha, para mim, com uma escuta aprimorada e sem preconceito. muitas vezes, me perguntam, mas qual é a diferença de atender negro para atender branco? E eu tenho falado que é o foco. E por que o foco? por que que analistas brancos, na maioria das vezes, não apreendem ou só apreendem que o seu analisando negro viveu racismo quando ele chega e diz eu acabei de viver o racismo, aconteceu isso comigo porque eu era preto? porque perdem a capacidade, primeiro, de ver quem está na sua frente, segundo, ao ver quem está na sua frente, poder saber que ele faz parte de um grupo que tem uma história. E ao ter essa dimensão, saber que essa história será atravessada em todas as dimensões que esse sujeito vive. portanto, alguém negro na minha clínica não precisa dizer ah, eu vivi racismo, eu sei que ele vivia racismo e eu vou escutar esse racismo na forma como ele vai se colocando na vida, na forma como muitas vezes ele vai se impedindo inclusive de subir na vida, de acessar novos conhecimentos, de ter maior mobilidade, em função dos efeitos e dos estereótipos que estão incorporados emocionalmente. Ele não precisa dizer para mim ah, o racismo fez de mim isso, aliás, muitas vezes ele nem sabe que foi fruto do racismo, mas eu sei, eu sei pela minha experiência e eu sei pelos compartilhamentos, pelas conversas, pela escuta cada vez mais apurada, pela pergunta, né, quem é esta pessoa que está na minha frente, pela pergunta de o que é que ela está dizendo para mim que eu não estou entendendo, então, e isso é para todos os grupos, é para todos os grupos, eu acho que essa é a nossa queixa, eu não acredito numa psicologia preta, no sentido de que nós vamos construir um corpo teórico da psicologia que atenda este público, aquele público, eu acredito em psicólogos conscientes de si, da sua história, da história do seu grupo e da história dos grupos que ele atende, né, e da capacidade de distinguir a sua vaidade daquilo, daquele que está do seu lado. A primeira experiência analítica que eu tive, eu fiquei cinco anos com essa analista, ela era uma psicanalista, duas vezes por semana durante cinco anos. Os dois primeiros anos, inevitavelmente, eu dizia para ela, isso não sou eu, isso não se aplica, o que eu estou te contando é outra coisa, você não pode me ouvir. e veja, isso era 1985, e eu nem sabia tudo sobre o que eu viria a saber mais tarde, mas uma coisa eu sabia, ela não estava me vendo, ela não estava escutando a minha conversa, eu não me sujeitava a ouvir daquela analista, que era uma excelente analista e que me ajudou a dizer que isso era complexo, que isso era complexo de inferioridade. E foi nessa luta com ela que ela pôde fazer uma mudança. Agora, é insuportável você ter que ensinar um analista a ser um analista, até porque você não é ou não era, mas ela aprendeu. E eu, às vezes, fico invejosa, invejosa, da possibilidade que muitos negros hoje têm de fazer análise com negros, porque eu nunca tive essa experiência. acho que deve ser uma experiência confortadora. Maria Lúcia, a gente está aqui com vários elogios para você, todo mundo está bem alegre de poder bater o bruto. e eu vou ler algumas perdoas, fez perguntas, Débora fez perguntas, mas antes, eu só queria fazer alguns comentários que eu fiquei pensando aqui, quando você vai dizer desse aprisionamento invisível, dessa prisão invisível, que a gente só se mexer, só falando que a gente sabe os grilhões que nos prendem. Isso é bem importante da gente ter em vista na escuta que lê. E que essa luta, você dizendo, que é uma luta longa, desconhecida por uma vida, como é que a gente vai se posicionar? Porque, às vezes, a gente acaba ouvindo uma certa redução da discussão, uma questão de identidade. A gente vai trabalhando, meio que não, não estou para existir. outro. Mas, enfim, eu vou ler a pergunta aqui do Douglas, ele pergunta o seguinte, quais travessias possíveis para desfazer as artimanhas de uma psicanálise colonial? Produzindo. Veja, da mesma forma como a gente foi questionando a psicologia, apontando os equívocos, falando mesmo sem saber aonde a conversa ia parar, questionando muitas vezes, até sem mesmo a gente estar tão apropriada teoricamente da coisa, mas a capacidade de você se dar conta que tem algo ali que não está correto, tem alguma coisa equivocada, a gente tem que falar e tem que produzir, tem que produzir reflexão, tem que produzir encontros, tem que questionar, tem que rever. Veja, eu sou uma admiradora da teoria psicanalítica freudiana, vários autores, eu penso analiticamente, eu não detenho os conhecimentos que eu gostaria de deter no campo da psicanálise, eu me coloco como uma praticante da psicanálise, não uma psicanalista, e eu não tenho isso, por quê? Porque eu não quero? Não, porque eu não pude ter, porque essa é uma sociedade para poucos, imagina se eu poderia fazer uma sociedade brasileira de psicanálise, que é como fazer curso de medicina, você está por conta do curso, fazer uma análise didática, que são quatro vezes por semana, a um curso de sei lá o quê. Então, eu não fiz esse curso porque eu não pude, e quando eu poderia fazer, eu também não pude por causa de intercorrências familiares, de doenças familiares, né, mas eu estou lendo, eu sou atrevida, eu vou discutir psicanálise com o psicanalista, o que eu vou fazer? isso também é correr risco, entende? E nós corremos risco todo dia. Então, eu acho que tem-se feito travessias. Eu vejo você, Kwan, produzindo, eu vejo Eliane Costa produzindo, eu vejo Jesus Muz produzindo, eu vejo Maria Conceição, tem um monte, eu vejo um lugar que a gente vê muitas coisas sendo produzidas em todos os campos psicos, inclusive da psicanálise, é um grupo chamado Psi do Brasil, que tem lá umas 200 psicólogos, todo dia eu vejo alguém lançando um produto, um caderno, uma coisa, nós estamos produzindo, nós estamos caminhando, nós estamos fazendo história, nós estamos construindo novos pensamentos, né, e nós estamos atravessando barreiras e fazendo pontes, uma coisa importante é poder fazer pontes, né, hoje a psicanálise não pode mais ficar silenciosa, ela não pode porque a gente gritou tanto na porta dela é que ela está escutando, né, nós temos aí uma uma Vânia Cidade que é uma mulher negra que foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, né, e que tem uma fala extremamente importante trazendo a questão racial o tempo todo, então, ela é uma mulher que está produzindo, né, nós temos parceiros brancos produzindo, revendo conceitos, discutindo os novos conceitos, fruto da nossa insistência, né, estão fazendo o nosso papel, nós só precisamos ganhar um curso gratuito de psicanálise com sessões, com as quatro sessões por mês de supervisão, por conta da nossa história, ou um preço simbólico, como a gente costuma dizer. Seria ruim? Hã? não seria ruim. Mas mesmo assim, eu pagaria o meu preço social, porque eu não quero nada de graça. É, nunca é de graça. A Débora Paula tem uma questão aqui, que é bem interessante, ela diz o seguinte, acha que a literatura, a ficção, tem um papel especial na transformação subjetivamente racista, pensando em preparar Amanda e Toni Morrison, pode fazer um link entre o mundo de si e a literatura? Fundamental, 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 Débora. Por quê? Porque as histórias têm um papel importante na elaboração da nossa história, né? Os contos, né? Eu não li Torparado, estou com o livro, não consegui ler ainda, mas eu sei da importância desse livro. E eu mesma escrevi um artigozinho pequeno falando como a literatura, ela é um instrumento de mudança na medida em que a gente se espelha muito nos personagens para poder pensar a nossa própria história e com isso também poder elaborar fatos, memórias que muitas vezes nos escapam e que a literatura traz para nossa vida de novo, né? Então, ler é fundamental. Óbvio que tem vezes, porque veja, gente, o efeito do racismo é para sempre, infelizmente. Cada dia a gente dá conta de perceber ou de aprender ou de fazer alguma mudança que isso tem a ver com o racismo. Isso é um aspecto. Outro aspecto é que nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos egoístas, nós somos invejosos, é também a gente poder olhar que num negro tem um ser humano. O que o racismo faz é tirar a humanidade do negro. Nós precisamos a todo tempo dizer eu sou humano, porque tem coisas que é da humanidade e a gente precisa ser reconhecido que muitas vezes a gente vai fazer merda. Desculpa, mas a gente faz. E às vezes a gente faz entre a gente. Aí sim, para além da humanidade, o racismo ganha um papel, uma cena importante. Muito importante isso. Principalmente nesse momento. a Ana tem uma questão aqui. Maria Lúcia, maravilhosa. Por que vias você sugeriria incluir na formação do analista, do clínico, do terapeuta, métodos que alcançassem na ressensibilização do corpo? Ana, não precisava me botar nessa cenuca de bico, né? Deixa a pergunta aí para eu ouvir. Veja, o corpo é a morada da alma. Tudo, tudo, tudo acontece no corpo, né? É preciso que a gente possa pensar no corpo erógeno, mas é preciso que a gente possa pensar no corpo físico, mesmo, no corpo, como o receptáculo de todas as violências. Está gravado, né? Da mesma forma, como eu fico imaginando que as memórias estão lá num arquivinho todo direitinho, e muitos momentos a gente vai acessar uma que a gente nem imaginava que ainda estava no âmbito da nossa memória, isso está no âmbito do nosso corpo, portanto, eu não sei se entra em que lugar aí que colocou ela, mas olhar, cuidar, tocar o corpo é uma coisa importante. Acho que, às vezes, é preciso que a gente eu acho massagem a coisa mais maravilhosa do mundo por vários sentidos, mas tem alguns tipos de massagens que são massagens que propiciam efetivamente uma viagem e uma possibilidade de desconstrução ou de emergências de memória a partir do lugar e da forma como é tocado. Eu não sei onde isso incluiria numa psicanálise, acho que não porque lá só fala do corpo erógeno, mas eu acho que pessoalmente os cuidados com o corpo ele é uma ajuda fundamental. Eu tenho tido desde dois mil e desde dois mil e dez eu tenho lidado um pouco com o tema do cuidado e autocuidado, que essas duas palavras elas estão dentro de uma perspectiva política chamada ativismo sustentável. O ativismo sustentável ele implica não só em cuidar de você mas cuidar do outro, encontrar e construir estratégias de cuidado coletivo para além da atuação política. atuação política é um dos cuidados porque veja a gente não muda a posição sem fazer política e fazer política não é fazer política partidária mas é compreender politicamente o lugar que a gente ocupa no espaço. Isso é fazer política e se comportar e atuar a partir da compreensão desse lugar. Portanto, isso só pode fazer com o corpo presente. Então, ele é a nossa dimensão de aprendizagem e para isso é preciso incluir. Hoje, tem muitos analistas que trabalham com literatura, que trabalham com a questão corporal, que trabalham com os sentidos, os efeitos psíquicos. Se a gente pensar, por exemplo, em somatizações, que é a impossibilidade de você dar, simbolizar uma experiência que você viveu e ela vai para o corpo. Essa é a clínica da somatização, portanto, tem muitas teorias que a gente tem visto que passa por a gente pensar o corpo concreto e como os efeitos da não simbolização, como eles vão afetar esse corpo produzindo paralisias que não é, que não são as histéricas da época do Freud. É outra coisa, produzindo às vezes a não capacidade de dar sentidos aos sentimentos, às experiências e às vigências. Isso tem a ver com o corpo, Ana, isso a gente precisa olhar. Eu passei um ano na clínica da somatização, é um estudo muito incrível e muito importante para a gente se apropriar. Tem o Albi Tari, falou aqui numa notícia interessante, que a Sociedade Brasileira de Canais do Rio de Janeiro anunciou a implementação de um processo que facilita o acesso de formação para pessoas pretas e indígenas. Legal. Se puder mandar o link. e graças à atuação da Vânia Cidade, que foi presidente de lá e que tem feito essa discussão, aliás, em muitos lugares que eu vou ouvindo ela, ela traz a questão racial e ela trabalhava com, dava supervisão para um grupo de mulheres negras lá do Rio de Janeiro. E, lembrando aqui que todas as conversas estão nesse canal aqui, que a gente deixou nos comentários, quem quiser ver as outras conversas, eu vou aproveitar, se ninguém fez uma pergunta, eu vou fazer. Então, aqui uma questão, que quando você foi contando o seu percurso, você fez algumas passagens, como a primeira percepção de uma dor estrutural foi o racismo, em seguida o sexismo. E aí, eu queria fazer uma pergunta, um pouco cruzando com a da Ana, a partir de algo que no campo de si é bastante psicanalítico, psicólogo, psiquiátrico, que é a questão do diagnóstico. e que a gente sabe que os corpos negros, os corpos das mulheres negras, eles são sobre-diagnosticados de uma forma bastante levia, sem critério, enfim. Mas, eu queria, o que eu queria perguntar para você, nesse sentido, que você vai trazendo racismo, sexismo, me lembrou a ideia das feministas negras, da interseccionalidade. E aí, eu queria pensar com você como é que a gente, que lugar que a gente dá para esses diagnósticos, a partir de uma estrutura, de uma defesa, a partir, o diagnóstico, a partir desses processos de subjetivação, recalque, coracusão, denegação, enfim, a partir dessas construções clássicas, a psicanálise, como é que a gente vai pensando isso a partir desses marcadores, dessas marcas do corpo, como você vai dizendo, a miséria do S, não tem uma sobreposição, mas de fato um interlaçamento. Como é que a gente pode, que lugar que a gente coloca esses diagnósticos, como é que a gente pensa joga-fora? Não sei se eu sei responder, não, mas o que eu fiquei, fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, é preciso que a gente não abra mão de que há um... há uma dimensão da saúde mental que ela é entre aspas orgânica, digamos, sem ser esse o nome para dar, né? Mas há vários distúrbios que eles têm composições que têm a ver com genética, tem a ver com mutação de genes, tem a ver com uma série de coisas do campo do orgânico. Mas que muitas vezes eles ganham um agravamento pela impossibilidade de serem olhados a partir também da dimensão social. Eu vou pegar um aspecto, uma doença simples, simples não, uma doença complexa, mas conhecida que é a anemia fosforme. A anemia fosforme, ele produz nos homens um... vou esquecer o nome também, que é uma ereção, tem um nome, né? Que é uma ereção longa, extremamente sofrida, e que se não for atendida rapidamente pode causar prejuízos mesmo para aquele homem, para a sexualidade daquele homem. O que que o racismo faz muitas vezes? Quando um homem negro chega nessa forma num serviço de saúde, ele é muitas vezes acusado de ser um... Que nome que eu vou usar? um depravado, né? Porque ele chega lá, né? Com o pênis em ereção, em estado de sofrimento, mas como em muitos lugares há um desconhecimento ainda efetivo do que a anemia fosforme, ele é taxado como um tarado, digamos. E isso pode produzir um efeito naquele homem o resto da vida. Acho que tem as doenças mais do campo orgânico genético que acomete qualquer pessoa que a gente não pode abrir mão, mas o que eu vou pensando é como elas poderão ser agravadas em função do racismo e não só do desconhecimento como da desplicência de cuidar do corpo negro. Mas o que você está trazendo tem a ver com com as dimensões psíquicas, e que é possível que eu recalque muitas coisas em função da minha experiência como negra. E isso nem passe pela memória, o recalque é isso, muitas vezes, ou a denegação, o forco de inclusão, muitas vezes, nem passa pela memória, porque o impacto é tão grande que você, que o aparelho psíquico passa direto para uma área que você nem acessa, você nem sabe que você está atuando, que isso está acontecendo. eu acho Kwame, que talvez, talvez não, que a gente vai precisar incluir essas questões nas formações analíticas para poder aprender do ponto de vista do conceito o que é que ali precisa de ampliar sua explicação para a gente poder perceber que não é puramente Freud que está falando, mas que tem o racismo falando também, né? E isso é estudo, isso é se debruçar, isso é para vocês jovens, porque eu já estou me aposentando. eu pensei aqui, enquanto eu falava, eu pensei numa coisa que eu perdi, mas que era importante. Eu vou contar, dar tempo, queria contar uma experiência rápida que eu vivi, que está nesse âmbito aqui, que eu não tenho um nome para dar para ela, e que foi uma experiência que tem a ver com o racismo, com a experiência do racismo, mas não com o racismo sofrido. Eu fazia análise nos jardins, e toda semana que eu ia para lá, eu tomava café numa padaria, padaria do Benjamin, que agora virou, em qualquer canto tem uma, mas era uma padaria dessa, bonitinha, pequenininha, então eu ia mais cedo, passava lá, tomava meu café com manteiga, pão de queijo, seja lá o que for, sempre fui muito bem tratada lá, jardinzão ali, vindo da Casa Blanca. um dia eu chego para tomar meu café, faço meu pedido, vou para a mesa, estou lá mexendo no celular, daqui a pouco eu olho para o celular, já se passaram 15 minutos e eu não fui atendida. Eu levanto, vou no balcão e digo, olha, meu pedido é tal, já faz 15 minutos e eu não fui atendida. A menina me trata muito bem, diz, não, já vou ver, eu volto para a mesa, sento, quando eu olho para a menina, ela está servindo uma fila, aquilo produziu algo em mim que eu nunca tinha sentido e eu me senti naquele momento tão fragilizada, isso aconteceu faz dois anos, tão fragilizada, tão fragilizada que eu levantei e fui embora imediatamente porque eu não sabia o que poderia acontecer comigo. Do ponto de vista racional, se eu tivesse acessado o meu racional, porque muitas vezes a gente faz isso, eu poderia ter feito um discurso sobre racismo e aí muito bem sairia bater na perna, bater na boca, brava, mas ali eu compreendi que não se tratava de racismo porque eu frequentava aquele lugar, as pessoas me conheciam e as pessoas me tratavam bem, sempre me trataram bem e eram as mesmas pessoas que estavam lá. Ali eu entendi que algo aconteceu produzido por um esquecimento eu fui esquecida, esqueceram de levar meu café e que isso que aconteceu tinha a ver com uma experiência que eu não tinha como nomear e eu não tinha registro dela. por que que eu sei disso? Porque eu sou uma psicóloga e praticante a psicanálise, portanto eu tenho a capacidade de fazer algumas leituras sobre mim mesmo. Mas eu sabia que eu não podia ficar ali porque o nível de fragilidade que me atravessou foi de tamanha orde que eu tinha que sair dali. Felizmente eu estava indo para a minha análise porque eu fiquei com medo do que poderia acontecer comigo. Eu fiquei com medo de ter alguma reação que eu perdesse o controle sobre a minha própria atuação. Eu não sei até hoje o que aconteceu, mas veja, quando você me faz essa pergunta eu posso te dizer é possível que eu só tenha podido viver essa experiência porque do ponto de vista do ambiente e das minhas experiências aquilo tinha a ver com uma experiência de exclusão, uma experiência de esquecimento, uma experiência de quem não foi vista, de quem foi esquecida, algo nessa linha. É tudo que eu posso dizer sobre essa experiência. e é uma experiência difícil de ser vivida quando você não sabe o que é que pode acontecer com você se você não levantar imediatamente e sair dali. acho que é isso, acho que a gente pode encerrar. e veja, essas experiências é difícil a gente falar, né? a gente não confessa as coisas que nos atravessam, que nos deixam frágil, né? a gente vai ter que falar para poder encontrar resposta para elas. É o corte, Tatiana. A própria corte lacaneando. infelizmente a gente não vai ter tempo para outra pergunta, Débora, vai ficar para a próxima conversa, a gente vai guardar aqui. agradecer a participação de todo mundo, agradecer você, Maria Lúcia, por essa aula maravilhosa, essa troca, essa, enfim, essa infusão aí de experiências tão potentes aí que vai demorar um tempo para a gente elaborar. Sim, te agradecer, te agradecer, Maria Lúcia, por compartilhar com a gente mesmo, muito rico poder te escutar mais nessa experiência. Obrigada, Ana, obrigada, Kwame, Débora, Ana, todo mundo que está aí no chat, eu tenho feito experiências novas de falar livremente, acho que tem dado certo. Acho que sim. Funcionou. é isso aí, Laura, você quer fechar a sessão? Nossa, não, já foi fechada, eu só quero agradecer, muito obrigada. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, gente, beijos. Beijos. Tchau.